Boas mãos e bem vindos de novo ao vídeo do FIFA 18 A caminhada, Danny Williams Será já a final? Pensava que a minha final ia ter duas mãos Mas acho que não, vamos vim para a final da taça com o Liverpool Sei que temos lugar a segurar no 11 Só que agora este jogo vai ser complicado, não é? Não vai ser pera doce O que é ele? Especialmente se esse clã está jogando na frente O que é ele? É você É você? Mas tem que ser cusado, goza com a gente É? Olha o que ele é Um pequeno doce Sempre quacka como um pequeno doce Quack, quack, quack Veremos você fora, Walker Veremos você Este é um dia muito especial Sempre essas ocasiões de Wembley E temos alguns elementos aqui, não é? Um grande rival de clube E um pouco de história personal Com Danny Williams E o Gareth Walker Eles vão voltar um longo caminho juntos Em a direção da opção E ele tem um pouco de pedaço entre os dois Mas não posso deixar isso O trabalho Enfim para a equação E o Danny Williams Ele tem que ter um lugar Neste fome Para o que ele fez no semestre E desde O que é ele? Esta Taça Né? O 1-1-1-1-2 Valencia Nº 12-1-1-1 O 1-1-1-1 Homes A Nº 24-1 Bora, bora Bem, este Wembley Have their own history now A Nº 2-1 seja Pentecostal Estadios… O 4-1 Estadios Ouro Ah, ele deve ir picadinho, não é? Isto é, então, o Manchester United. O sistema que nós pensamos que eles vão ir com, é o 1-5-1. Aquele 1-striker vai precisar de uma bola. Sim, você não quer que ele seja deixado. É tudo o gol, ele foi para o jogo. Mas, sendo algo perigoso. Tem que ter cuidado com isto. E, no final, não é uma dificuldade, porque havia um par de metros dentro, acho que. Agora, Sadio Mane. Com o power todo, não? Com o power todo, não? Vamos ganhar aqui, confiança, senão. Vamos ganhar aqui, confiança, senão. Vamos ganhar aqui. Confiança-se, não. Boa interpelagem entre os dois. Henrique Mkhitaryan. Pogba. 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 Come on. Espacios. Adam Lallana. Aqui é Walker. Piala. Piala. Parece que apenas ontem, Alan, que falamos muito sobre Alex Hunter. Agora é o cara que entrou em suas mãos, assim como se diz. Danny Williams. Bem, ele não foi perdido pela desafio. Certamente não foi na semifinal. Vamos ver se vamos conseguir um pouco mais importante. O que é que os jogadores não veem isso? O que é que os jogadores não veem isso? O que é que já não dá para passar? É que ele ali atrás de uma muralha ou não? Nem sei se estava fora de um. 6 milhões assistindo ao redor do mundo. Foi uma boa temporada, 14-15, para o Manchester United. Eles fizeram a Liga Double. Gareth Walker. Gareth Walker. Como um corte. Isto não pode ser, meu. O que é que fez? Não. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos de ter mais bola, senão... Vamos para palas. Bernard. Fogba. O Manchester United ataca com algum momento agora. Aqui é o Martial. O Campeão. O Campeão do Manchester United. Vamos voltar para isso. A tentativa do Matic. O Campeão. Não consegui. O objetivo do Miquetarian está no meio. Estou. 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 Que ela não passa. Não passa. Não passa. Adam Lallana. Ah. Sorry. Vamos ficar tarde. Foi um bocado tarde. Um bocadinho. Aqui é o Martial. Puxa. Perdi Carlos Lopes. E aqui vem um ataque de Manchester United. Clid. Afinado pelo defender. Bem a posição dele. Nemanja Matic. Porcaria. Um passo em um remate. Ah. Esse passo também foi um bocado a queimar meu. Alcabolo. Um choque. Bueno. Vai até. Não foi. Não foi. Estil Красco. Foi uma galeraira no lado do nó. Vai até. Ah. Que ganco sempre. Tinha sido espetáculo, estamos perto do intervalo Há sinais de golo, bora lá United Ai! Isto parecia que vinha boa Agora Mkhitaryan, Mkhitaryan com grande visão Olha! Gol carasso, os meus remates não passam As defesas cortam tudo meu Já bora Já bora O Tic É bem, é bem Os rebates tem que bater-se sempre em alguém ou corta uma porcaria da bola Não chegam à beleza Maravilhoso o Manchester United, eles estão em frente Número 31, Románio Márquez Espaço, espaço Adam Milano, um pouco de jogo entre esses dois Pode ser perigoso A velocidade de velocidade aqui vem de Sadio Márquez Vai 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 Vem Vai Vem Dany Williams Na final da English League final, no final de half-time, o whistle já foi, mas foi muito impressionante. Então, a final da English League final teve a primeira half. Aqui está a segunda half. Estamos no caminho. Sim, pode ser treinado, este pitch, e ir para a segunda half, mais para ela, talvez o treinamento vai jogar uma parte. Williams. Ah, tinha de ter rematado, mas era. Ai ai ai. Se ele ganhar a bola ali. E ele saiu para um treinamento. Nemanja Matic, e ele lhe volta a ele. Pogba. Henderson. Nice return pass. Henderson. Another shot. It was a real opportunity. Coutinho. Um ponto de vista defensivo. Sim, bem, eles realmente convergiram em ele rapidamente. Ele não perdeu muito, mas ele perdeu. Pogba. Damian. Um par de equipamentos que estão claramente na mesma wavelength. Danny Williams. Um, não dá por uma janela, mas parece ser anual. Um do que que a gente poderia começar. Aliás. Um entraço a Pogba, ele era um ele. Há um empolgador e ele desapareceu, mas ele morreu. Um desempolgador. Um abraço, ele é um desempolgador. Um desempolgador. Um desempolgador. Um desempolgador. Um desempolgador. Às vezes mais vale a pena não pedir o cruzamento. Fazer sempre o cruzamento para trás ou muito para frente ou mal. Mas vale a pena esperar. O Williams! O Chintz! Apenas o arremato de não passar ali. O Williams! O Williams no mercado! O Williams agradece. Faz uma dancinha. Bem, isto é quando é difícil ser um jogador. Um pouco mais e teria sido um bom jogo. Pois é, ele está pegando a bola fora da neta. Sim, ele sete altas standards, este garoto. Acho que ele apenas caiu abaixo da neta. Tenho de dizer que é tão uma-segente hoje. Mas, todo crédito para a equipe que está pegando a bola. Ele tem a chance de atacar. Está se a meter no lugar dele, não? Não. É bem, oi! Faltou! A mão da mão, bora! Ele é um jogador defensivo, mas... Você acha que ele poderia jogar em todos os aspectos? Não. O que é um jogador que está pegando a bola? É, oi! O que é um jogador! O que é um jogador! Para todos os que amam ver gols, eu acho que... O que é um bom exemplo este foi! O que é um momento fantástico! Ele está pegando um gol. O que é um jogador! 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 Toarre o gol! O que é aluno! O time... O tempo de mirar o jogador. O tempoございます! O tempo de mirar em um jogador. O tempo de mirar. O tempo de mirar o adentro! O tempo de mirar como desligamento. O tempo de mirar o elevado dePERs que uma vez em baixo. Vamos lá com cuidadinho. Temos espaço, temos espaço. Temos muito espaço. Tu! Tu! Estoura! Passa a bola, miúdo! Ele é o cara, Danny Boy aqui, Danny Williams. E por que não não tira depois deste atleta? Estou sem a nossa. Ninguém tira isto à gente não. Esse Walker... O piar é fininho. Não sei se esperávamos isto. Foi uma atleta mais um lado. Mas olhe para este atleta. E eles foram fechados. E seu clima. Jordan Henderson. Milner. Mohamed Salah. A bola está em! A bola está em! Acho que a meia da cor, sabe? Pensava que não ia se descer no meio da linha. E é o Liverpool que irá fazer uma mudança. França. Mata! Caralho de volta! Aqui está Martial. Pencil forte! Nathaniel. Colabou! Lestando em! 와 Jardim! Agora o gol! No meio da acos delta! Abalho de vai, no meio da barra. No meio da Santos Danny Williams. Aqui vem o suporte. E o Herrera. Agora com o Marcial. Com o Herrera. Agora com o Danny Williams. Marcial. Marcial. Outro em fronteiro. Dois minutos. Dois minutos. Do Brunaiton. Acabou a bola no meio do palco aqui. Bom trabalho, realmente, para ler a intenção do passe. É nóis. Let's go. Williams que jogasse. Como é que tric. Rivalry entre os dois clubes. Ha realmente been shown off. In the best way really here. Because they fought tooth and nail. But Danny Williams finds himself on the winning side. Muito bem. Man of the match. Into the match. I'm sorry. Not well he celebrates. Along with his teammates. Well much made of the meeting between these two clubs. In the FA Cup Final last year. In the FA Cup Final last year. Oh my god. Things against Gareth Walker. This is the trophy they have been fighting for today. These two clubs. E é um momento muito orgulhoso para os vencedores! Vamos lá! É só mais uma taça! É a festa dos fãs do United! E vai ele com uma taça! Vinha que ser! Vinha que roubar ali um bocadinho! E agora para ser um vencedor em um campeonato de esta magnitude Eu tenho certeza que vai dar-lhe um grande livro Para o que lhe liga em uma carreira muito prometida! Bem, no começo da temporada há apenas tantos trofés que você pode ir! A festa continua! Parabéns! Parece a ter dominado! Não! O que é que isto não está a aparecer agora? Muito bem! Fizemos um grande jogo, se é verdade! Jogaço! Apenas! O que é que é isso? Bem jogado, William! Eu acho que você criou um pouco como jogador hoje! Obrigado, Boss! Eu vou estar na minha equipe de vez em quando! Cá está quem não foi Walker? O que é isso? É, eu conheço que vou ter que picar na KCB Vem rápido, né Walker? Não é novo para você, não é? Não é só Real classe você é, Williams Dê o que dá, irmão Pois... Ah pois... A festa A festa armada, bais Tinha que ser um bocadinho arrogante para ele, sem duvida Mas já é arrogante para a gente É mesmo Também tem que levar, não é? Também não com o Muller, não é? Deu ali com a nossa Alexander Ele funcionou-se logo Acaba já Será que o nosso Alexander já reparou da lesão? Já o teremos no próximo episódio? Penso que sim Penso que sim Nós contudo vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado antes do próximo episódio Tchau Tchau